E olha, em Arassatuba, os moradores da Zona Sul, gente, precisam atravessar uma passarela para entrar ou sair do bairro onde moram. Até aí tudo bem, né? Normal, muita gente aí, várias cidades que tem uma rodovia que corta dois pedaços da cidade. Mas o problema é o seguinte, gente, a situação fica complicada durante a noite, porque tem que fazer isso na escuridão, não tem iluminação na passarela. Nossa reportagem foi até lá e você acompanha comigo aqui. A passarela foi construída para facilitar a vida de quem mora na Zona Sul de Arassatuba e precisa atravessar a rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. A passagem era para ser uma solução, só que o trabalho foi entregue no ano passado e ainda está incompleto. Caminhar tranquilo aqui só durante o dia. Atravessar a passarela tem sido um problema para os moradores durante a noite. A gente vai desligar a luz da câmera para mostrar a escuridão que fica aqui. Como vocês estão vendo, quer dizer, não estão vendo nada e isso está bastante complicado. Quem tem celular até usa para iluminar um pouquinho, mas é só um pouquinho, viu? Mas a maioria das pessoas que passam aqui, seja caminhando sozinho, com criança no colo ou empurrando a bicicleta, não conta com a ajudinha do celular não. E enfrenta o escuro com a cara e coragem ou sem coragem mesmo. Eu às vezes fico com medo de subir aqui, eu não sei quem está aqui em cima à noite, né? Eu tenho que buscar minha filha porque ela vem do serviço, eu tenho que atravessar para lá e é muito escuro e eu tenho muita preocupação de acontecer alguma coisa com ela, né? Então eu sempre, todo dia, venho buscar ela. É escuro, às vezes a gente pode, passando no escuro aqui, pode alguém ser assaltado, né? E não dá medo só de assaltos, não. Tem gente que acaba se machucando nesse apagão da passarela. O meu irmão, ele tem problema na perna e tinha um buraco ali no escuro, ele não viu e ele caiu. Precisa de iluminação um pouco ali, porque até eu passo com as crianças e às vezes eu caí ali no buraco também. É muito perigoso, tem que ter uma lâmpada para acender aqui. Quem mora na zona norte de Arassatuba está enrolado, já que não tem outro jeito de atravessar a rodovia quando o sol vai embora e a lua aparece. Está atravessado um lado para o outro só pela passarela. A prefeitura tem que fazer alguma coisa, né? É, tem que fazer mesmo. Não dá para ficar com o celular na mão ali, ó, tentando iluminar. Pega ali a lanterninha, dá uma ligada. Está vendo a lanterna aqui no celular? Você acha que isso de alguma forma ajuda? É claro que não, né? Aquele breu danado durante a noite, a pessoa não soluciona o problema. Se ficar com a iluminação natural também do celular, não serve para quase nada. É só mais uma forma de mostrar, ó, estou passando por aqui, viu? Porque se não, às vezes uma pessoa vem numa bicicleta, acaba não enxergando outra pessoa, pode inclusive ter um acidente um pouco mais grave. Aí você me fala, mas Casa Grande, a situação ali é uma passarela só. Mas uma passarela é a única veia de ligação para quem está a pé, ou seja, não tem alternativa. Se ela não passar pela escuridão, ela não atravessa para o outro lado. Então realmente tem que ter uma solução para esse problema. O que a gente fez? Michelle foi lá, conversou com esse povo todo que está sofrendo com isso, e depois a gente foi buscar uma resposta das autoridades. A gente começou pelo DER, Departamento de Estradas de Rodagem, que disse que não é responsável pela implantação de pontos de iluminação nesses locais que nós mostramos aí na reportagem. A Agência Nacional de Energia Elétrica disse que cabe à Prefeitura fazer isso. A Prefeitura afirmou aí que a rodovia é concessão do Estado, mas que abrirá um canal de negociação com o Estado para a solução desse problema. Nenhum dos envolvidos nessa história soube passar para a gente um prazo para que isso aconteça, o que fica ainda mais complicado, ainda mais difícil. E sabe qual é o detalhe dessa história? Vamos ficar em cima acompanhando tudo isso, viu gente? Mostrando por quê. É um problema fácil de ser solucionado se tiver realmente comunicação entre Prefeitura e Governo do Estado. E sabe como essa reportagem chegou para a gente aqui no SBT Interior? Foi por meio do nosso WhatsApp. Então se você não participou ainda, pega o telefone, manda um WhatsApp para mim no 18991453155. Califa colocou para a gente o número aí na sua tela para você anotar, viu? Deixa registrado aí na sua agenda, 18991453155. E a gente vai então fazer aí essa checagem da sua denúncia. Manda foto, manda vídeo, conta o seu problema que a gente vai até o fim. Vamos juntos em busca de uma solução para esse e para outros casos, combinado? 18991453155. Vou ficar esperando a sua participação, afinal aqui você é um cidadão repórter.